A Ucrânia anunciou a retirada da totalidade das tropas e das respetivas famílias da Crimeia. A decisão de Kiev representa um reconhecimento implícito da derrota face às forças russas que têm assumido nos últimos dias o controlo das bases ucranianas que ainda resistiam na península. Militares russos apoiados por helicópteros invadiram esta segunda-feira uma das últimas bases ucranianas no porto de Feodosia, que, tal como a base aérea de Belbek conquistada no sábado, representavam dos derradeiros símbolos da resistência ucraniana. Segundo o Ministério Ucraniano da Defesa, as forças russas capturaram entre 60 e 80 soldados ucranianos em Feodosia. Os militares foram posteriormente autorizados a regressar às respectivas casernas. A evacuação foi justificada por Kiev com a ameaça das forças russas contra as vidas dos militares ucranianos e das respectivas famílias. Entretanto, o ministro russo da Defesa chegou à Crimeia para inspecionar, nomeadamente, as instalações militares. Sergei Shoigu é o primeiro alto responsável do poder russo a deslocar-se à península, desde que Moscouvo anexou formalmente a região na semana passada. Obrigado. 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 Obrigado.